Doce presença És meu abrigo Meu protetor Em ti confio Mesmo sem ver Eu posso crer Que tua promessa está de pé Irá se cumprir Quem sou eu? Pra questionar um Deus fiel Tu és Deus E tua palavra está de pé És minha âncora A minha esperança Em que minha fé firmada está Não temerei Não temerei És minha âncora A minha esperança Em que minha fé firmada está Não temerei Não temerei Não temerei Sei que no vale também está Sobre o bravo mar me ensina a caminhar Tu és o quarto homem na fornalha Tu és o meu Deus e não falha Sei que no vale também está Sobre o bravo mar me ensina a caminhar Tu és o quarto homem na fornalha Tu és o meu Deus e não falha 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 A minha fé firmada está A minha fé firmada está A minha fé firmada E a minha fé firmada está A minha fé firmada está Foi o meu Deus e a minha fé firmada E eu tenho todo o país Você quer, irmão? Eu tomei essa aí?